Nós estamos tentando resolver aquele probleminha do cliquezinho e eu acho que a gente vai conseguir com a ajuda do Pai do Céu. Porque esse assunto que a gente tem para conversar hoje de manhã é um assunto muito importante para a vida espiritual da gente e ele se insere no contexto do grande conflito. Jesus está voltando e a gente precisa tomar algumas decisões radicais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muito obrigado. Esse tema de hoje é um tema radical. E você vai estar sendo convidado pelo Espírito Santo, a partir de agora, a tomar algumas decisões radicais na vida. Não tenha medo de ser radical com você, não. Você tem que ter medo de ser radical com os outros. Quando você é radical com os outros, isso se chama fanatismo. Radicalidade com outras pessoas é fanatismo. Radical com você mesmo tem um outro nome. Sabe qual é o nome? Zelo. E Jesus fala assim, seja você zeloso e arrepende-te. Então, radicalismo com você é ótimo. Vai ajudar você a tomar decisões que precisam ser tomadas. se você quer ter um relacionamento íntimo com Jesus. Sabe que George Knight tem uma frase que para mim é muito interessante. Ele diz assim, é possível você ser discípulo de... É possível você ser membro da igreja sem ser radical. Mas é impossível você ser discípulo de Cristo sem ser radical. Se você quer realmente andar com Cristo, você vai ter que tomar algumas decisões que vão doer. Primeiro em você. Por que dói? Porque corta a sua ligação com essa terra. Nós não vamos poder morar na outra terra enquanto a gente estiver ligado com essa terra. Agora, cada vez que você toma decisões que cortam a sua ligação aqui com essa terra, dói. Nós estamos na nossa família lidando com morte. Tivemos que lidar de um jeito bem positivo algumas semanas atrás. Minha mãe teve diagnóstico de câncer. E foi uma coisa tão legal. Foi uma experiência tão legal. Eu aprendi tanto com os meus pais. Porque eu liguei para minha mãe um dia depois e ela estava em um restaurante vegetariano comendo com o meu pai. Eu falei, mãe, como a senhora está bonita, toda vestida, comemorando o dia dos namorados com o meu pai. E ela olhou para mim no FaceTime, né? Falou assim, é melhor morrer bonita que morrer feia. E aí meu pai falou assim, o que a gente quer mais dessa vida? Ele tem 85 anos, ela tem 82. Você acredita que não teve uma oração por cura? Teve aquele desespero, não teve choradeira. O que a gente quer dessa vida, minha gente? Nós não vamos tudo sair daqui. O jeito que sai não interessa. Se é com acidente, se é com doença, se é de morte morrida. Nós vamos sair daqui. Você sabe o que dói? O que dói não é sair daqui. O que dói é cortar a ligação da gente com essa terra. E o melhor é cortar quando você está de boa. O ruim é quando você tem que cortar na marra e você nunca quis cortar na boa. E você sabe que você vai lendo a Bíblia, você vai se aproximando de Deus e Jesus vai chamando você para fazer os cortes. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor. Você não acredita? Quando a Ellen White comenta esse texto, ela diz, leia a Bíblia do jeito que ela está escrita. Não permita que os seus preconceitos ou o senso comum, o senso comum muda de época para época, né? O senso comum da época em que nós estamos vivendo diz que isso não é verdade. Não permita que o senso comum dite que partes da palavra de Deus você deve crer e que partes você deve desprezar. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso não é ensinamento da igreja. É a palavra de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto. Deus está falando para você provar. Não é você que está falando. Isso seria a teologia da prosperidade. Você fala assim, como as igrejas, algumas igrejas aí fora ensinam, né? Fala assim, Senhor Deus, eu vou devolver o dízimo. Eu vou devolver mais tanto. Eu vou vender tudo, a casa, a carro, tudo, eu vou dar. mas aí o senhor, o que é isso? Você está achando que você tem condição de molhar a mão de Deus. Ó, senhor, eu quero ficar rico, mas eu vou devolver o dízimo, aí o senhor faz o meu lado. O que é isso? Você tentando comprar o criador do universo. Você está louco, é? Não pode fazer isso. O sistema proporcional indica que Deus é sempre o primeiro a abençoar. Primeiro ele abençoa e aí você só reconhece a bênção. Por isso que o ato de não dizimar é uma coisa muito séria. Eu não reconheço que a bênção vem do Senhor. Então eu não devolvo o dízimo e a oferta percentual para ser abençoado, mas sim porque eu já fui abençoado, eu olho para trás, eu reconheço a bênção e então agora como reconhecimento eu venho trazer a casa de Deus, a casa do tesouro e vou adorar ao meu Deus e agradecer ao meu Deus. Ele diz, você me prova para ver se agora, depois que você faz isso, eu não vou fazer o quê? Eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar bênção tal que vou sobrevenha a maior abastança. eu vou abençoar você. Eu vou ser responsável pelo seu sustento. Eu vou cuidar da sua vida. Eu não tenho tempo de contar histórias para você, mas eu vou contar uma bem curtinha e bem resumida, não vai dar tempo de dar detalhes. Esse final de ano passado, bom, nós chegamos aqui nos Estados Unidos há dois anos e meio atrás. Vendemos tudo, literalmente tudo no Brasil, só não vendemos aquilo que ninguém queria comprar, que era muita coisa que ninguém queria comprar. depois de 30 anos, tem coisa que nem dado o pessoal quer. Nesse aspecto que foi uma bênção a gente ter vindo para cá, que a gente se livrou de tudo que é cupim que tinha lá em casa, ficou, ficou para o Brasil, os cupim, tudo ficaram para o Brasil. Só que nós chegamos aqui, quando nós fomos transformar os reais da venda das coisas, vendemos carro, tudo, o real perdeu quase 50%, sei lá, perdeu muito. o real passou de 4 reais o dólar, era 4 e pouquinho, isso lá em 2000 e, comecinho, final de 2015, comecinho de 2016. E aí, então nós perdemos muito dinheiro nessa virada, ao trocar o real por dólar. Aí viemos para cá, viemos para cá, tendo que comprar casa, comprar carro, e nesse ano de 2016, as nossas duas amadas e maravilhosas filhas falaram assim, pai, nós vamos casar, as duas, pai, quando? Eu estava achando daqui uns 10 anos, não, pai, nós vamos casar esse ano, as duas, como diz meu pai, meu pai, vai dizer, miséria pouca é bobagem, né? Miséria pouca é bobagem. Então o cara vem, o cara vem de tudo, perde na troca do câmbio, precisa comprar casa, precisa comprar carro, e as duas filhas casando no mesmo ano. Aí você fala assim, o que vai fazer? Então, só Deus, se você crer que tem um Deus que controla a sua vida, você deita à noite, dorme, pode babar no travesseiro, você sabe que tem um Deus no céu, que cuida da sua vida. E o Senhor cuidou de nós. Só que final de 2017, as duas vieram agora com os maridos. Ó, nós estamos indo, hein? Opa! Elas iam vir na nossa casa pela primeira vez. A gente tem um carro só. E às vezes quando minha esposa precisava do carro, ela me leva no trabalho. Sabe aquela encrenca de pobre? Olha, pobre é a vida encrencada, só que ajuda no casamento, que ainda a gente fica mais juntos, os dois, né? Aí ela precisa ir comigo para me levar no trabalho, ela precisa me buscar, às vezes eu levo ela lá e vem. É uma encrenca, mas a gente vai batendo papo e é uma festa. Então agora vem as duas filhas. Senhor, como é que nós vamos fazer com um carro só? Aí o sogro e a sogra falaram, nós vamos também. oito para um carro. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Aí começamos a orar. Senhor, nosso foco é formar o fundo de reserva. Nós já estamos construindo nosso fundo de reserva. Já tem uma poupancinha. Porque nós não estamos nem focando em imóveis. Minha esposa é assim, você não acredita. Você sabia que existe mulher assim? Existe. Eu casei com uma. Ela é... Olha, assim, graças a Deus. Que mulher econômica. Então, o foco não está sendo em imóveis. Você chega lá em casa, ainda tem aposentos na nossa casa em que você pode ouvir o eco da sua voz. É a coisa mais linda. É uma experiência física. Entendeu? Você... Eco. Vai lá, você ouve eco. Por quê? Não tem. Não tem as coisas. Porque o nosso foco agora não é fazer bonito para as visitas. Nosso foco é ter lastro, segurança financeira. Então, nós estamos guardando dinheiro até ter o fundo de reserva. Quanto você deve ter no fundo de reserva? Mínimo, três meses de salário. O ideal, seis meses de salário. Nós estamos chegando lá. Mas aí a dúvida, Senhor, devemos comprar um segundo carro ou não? Começamos a orar, 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 sem parar, sem parar, começamos a procurar carro, orar, orar, e o Senhor foi fechando as portas. Porque a gente deu permissão para Ele fechar as portas. E a gente, quando ora, o Senhor não fica chateado com o resultado. Porque aí você perde a vontade, a vontade, a vontade do Senhor. E Ele controla. O Senhor foi fechando portas, fechando portas, fechando portas. Eu não tenho tempo de contar todos os detalhes, mas eu vou contar para você o final resultado. O Senhor colocou uma van nova na porta da nossa casa para o tempo que a nossa família ia estar lá. E nós não precisamos pedir essa van para ninguém. Eu só não vou contar para vocês como, porque não dá tempo. Mas é uma coisa incrível. incrível. Existe um Deus no céu. Você pode falar com Ele. Ele ouve a sua oração. Ele sabe quanto dinheiro você tem na conta. E Ele quer ajudar você. E quando você inclui o Senhor na sua vida financeira, o Senhor vai se revelar a você. Você vai conhecer o Senhor de uma maneira mais profunda. você vai ver a bondade do Senhor, porque nenhum bem sonega aos que andam retamente, diz a palavra do Senhor. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Você está confessando não tem ninguém perfeito. Não tem ninguém perfeito nessa vida. Mas você que é uma pessoa imperfeita, igual eu, você acorda de manhã, você vai lá à presença do Senhor, confessa os seus pecados, pronto. O Senhor fala, é com você que eu vou hoje. Você confessou os seus pecados. você não está se pondo panca de cristão. Você quer ser alguém que anda com Deus. Então, Deus abençoa. Por vossa causa, eu vou repreender o devorador, para que não vos consuma a terra, diz o Senhor Todo-Poderoso. E todos os seus vizinhos vão chamar você como? O que acontece com você? Eu já tive vizinho, um vizinho meu falou assim, cara, a minha esposa ganha a mesma coisa que eu. Sua esposa não trabalha, é que minha esposa, nós tomamos a decisão antes de casar, que quando nós tivéssemos crianças pequenas, ela ficaria em casa com as crianças. E nós pagamos um preço alto por causa disso. Mas o Senhor não nos desamparou. As histórias mais lindas que nós temos de milagres de Deus foram na época que minha esposa decidiu ficar em casa para cuidar das meninas, para ficar com elas, para ter o olho nelas o dia todo. Assim, só não faltou comida. Não faltou comida nenhuma vez. Mas era só na oração. Só na oração. Porque senão a gente não sobrevivia. Nessa época, um vizinho meu falou assim, cara, você ganha a mesma coisa que eu. Ele era pastor. Você ganha a mesma coisa que eu. Só que a minha esposa, ele disse, ganha mais do que eu. Mas olha as coisas que acontecem com você. Ele começou a citar. Isso, isso, isso. O que você faz com o dinheiro? Eu não sei. Até hoje eu não sei. porque eu faço o meu orçamento não era para eu conseguir economizar. E eu estou vendo que Deus está me ajudando a pôr dinheiro na poupança. E eu pôr dinheiro na poupança. A gente não brinca. Lá em casa a gente tem hábitos bem restritos mesmo, financeiramente. A gente não fica saindo para comer fora e tal. A gente aprendeu desde essa época assim a cuidar das coisas. Mas Deus está abençoando. As nações os chamarão benditos, diz o Senhor. E todas as nações os chamarão bem-aventurados. Agora, falamos sobre dízimo. Quanto que a gente deve dar como ofertas? Esse é o assunto mais diferente que você vai ouvir hoje de manhã. Porque a gente não ouve com frequência esse tema ser falado na igreja. Quanto que a gente deve dar como oferta? Tem alguns princípios que eu quero apresentar para ajudar você a tomar as suas decisões. Precisão pessoal que você não precisa revelar para ninguém. É você com Deus. Primeiro princípio. É o princípio da proposta. Em 2 Coríntios 9, verso 7, Paulo diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração. A pergunta que eu faço para você hoje. você já fez uma proposta para Deus com respeito à oferta? Só para você pensar. Com o dízimo, tem que fazer proposta? Não, eu entendi o que você pensou quando você respondeu não. Mas tem alguma coisa que você tem que propor para Deus no dízimo. O que é? Se eu vou dar ou não vou. Está certo? Então, chega um dia na sua vida que você fala assim, Senhor, pum, você bate o pé e fala assim, a partir de agora, aconteça o que acontecer, eu vou devolver o dízimo e vou pôr isso no primeiro lugar. Certo? Agora, você precisa propor para Deus quanto você vai devolver de dízimo? Não. Se você propôs que vai devolver o dízimo, está proposto. Quanto que é o dízimo? 10%. Pronto, acabou. 10% que você recebe, está resolvido. Agora, na oferta, você precisa fazer duas propostas. No dízimo é uma só, entregar ou não entregar. Na oferta, são duas propostas. Quais são as duas? Primeira, eu vou entregar a oferta ou não vou entregar? Segunda, proposta que tem que fazer na oferta, quanto é que eu vou dar de oferta? Você tem duas opções na oferta. na hora de fazer a proposta de quanto dar? Você dar oferta por montante, então você fala assim, Senhor Deus, eu proponho dar oferta todo sábado ou todo mês, você faz a proposta, eu proponho. E eu vou entregar, fala aí um valor em dólar para me ajudar aí. Uma oferta boa, vamos fazer de conta. Vou entregar 50 dólares de oferta, Senhor. você fez a proposta baseada em montante. Essa proposta é legal? Por que essa proposta não é legal? Vai que você perde emprego. Vai que você perde emprego mês que vem. Como é que você faz para cumprir essa proposta? Você não fez a proposta que você ia dar 50? Como é que você faz para cumprir se você perde emprego? Vamos mudar, vamos mudar. Vai que você descobre um tio seu riquíssimo que você não conhecia que morreu e deixou uma herança para você. Cara rico, agora de repente você tem fazenda lá no Texas, você ficou rico. Aí você chega na igreja sábado e fala assim, eu vim aqui te agradecer porque o Senhor é tão bom para mim. agora não porque o tio morreu, eu fico triste, coitado, mas tal, né? Eu, agora Senhor, eu sou dono de um monte de propriedades e tal. O cinquentão que eu prometi aqui, meu Deus. Você acha que está certo isso? Representa a sua gratidão pela bênção que você recebeu? Então, veja bem, a oferta, a proposta baseada em montante não é uma proposta justa. Não é justa nem para você nem aos olhos de Deus. Certo? Então, agora vem o segundo princípio da oferta. O princípio da proporcionalidade. Deuteronômio diz assim, cada um oferecerá, leia lá, na proporção em que possa dar. Ou seja, quem recebe mais, dá mais, quem recebe menos, dá menos, quem não recebe nada, não dá nada e é fiel? É fiel a Deus. Porque você fez uma proposta envolvendo proporcionalidade, conforme a bênção que o Senhor Deus lhe houver concedido. Paulo fala a mesma coisa em 1 Coríntios 16, 2. Paulo diz assim, cada um de vós põe de parte em casa conforme a sua prosperidade. Aqui está implícito o conceito proporcional. Nesses princípios, cada um deve fazer uma proposta ao Senhor em respeito à oferta. Essa proposta deve ser proporcional, mesmo princípio do dízimo, e qual a diferença aqui entre o dízimo e a oferta aqui? A diferença é que no dízimo Deus estabelece a porcentagem, certo? Quanto que é a porcentagem? 10%. E na oferta? Você que define. É de acordo com a gratidão do seu coração. Você quer saber qual foi o meu primeiro pacto em oferta que eu fiz com Deus? Qual foi a porcentagem? Eu estava lá na igreja do Iaê, eu tinha uns 11 anos, quando um pastor chamado, alguns aqui, o Sérgio lembra desse pastor, eu acho, pastor Josino Campos, lembra? Pastor Josino Campos era o pastor da igreja, eu era menino, e num sábado, igual esse aqui, o pastor Josino falando, e ele disse, agora cada um de vocês vai decidir o pacto, a oferta, a porcentagem que você vai dar de oferta. E eu com aquele medo, eu menino morando na casa do meu pai, tinha tudo na casa do meu pai, mas, aquele medo, né, de não entregar para Deus. Então, diz, não tinha jeito, eu pus lá, no papel, dízimo 10%, agora oferta, eu fui, eu ia escrever 1%, que era o mínimo que ainda me fazia estar dentro do plano de Deus, né, mas aí o pastor falou assim, lembra que essa porcentagem representa a gratidão que você tem a Deus, o reconhecimento das bênçãos dele. Aí eu pensei, nossa, Deus me curou quando era pequeno, eu não posso dar 1%, eu tenho que aumentar, aí eu, assim, com muito esforço, aumentei significativamente a minha porcentagem para 1,5%. E você acha que Deus aceitou? Claro que Deus aceitou, porque eu havia feito uma proposta, e essa proposta era uma proposta envolvendo proporcionalidade. esse é o plano de Deus. Quando você dá oferta desse jeito, você não é mais motivado pelo seu coração pecador, porque o meu coração pecador vai ter dia que não quer dar oferta. Quando eu faço a proposta de devolver ao senhor o dízimo e a oferta percentual baseado na renda, senhor, de tudo que o senhor me der, lembra de Jacó? Jacó quando estava fugindo do Ezaú, que ele dormiu lá no travesseiro de pedra à noite, e aí ele com medo, e aí ele orou, e Jesus apareceu na escada, aí você lembra da oração de Jacó? Jacó fala assim, se o senhor me abençoar, se o senhor me der pão, se o senhor me der roupa, se o senhor me ajudar a voltar para encontrar os meus pais, então o senhor vai ser o meu Deus, e como é que ele fala o resto? E de tudo que o senhor me der, eu vou devolver o dízimo. De tudo que Deus dá, de toda a renda. Essa é a proposta. E essa proposta envolve oferta, porque Deus fala que oferta e dízimo estão no mesmo pé de igualdade. Então eu tenho que ter uma proposta, e eu tenho que ter essa proposta da minha ver proporção na oferta. Vantagem do método proporcional. Diante de Deus, o rico nunca vai ter vantagem sobre o pobre, porque Deus não olha para o montante da minha oferta. Deus olha para a porcentagem. Onde que a gente aprende isso? na oferta da viúva pobre. Interessante, que se você ler o relato lá em Lucas, Lucas diz que Jesus se assentou do lado oposto da tesouraria. Tinha a tesouraria do templo, lá onde o povo entrava, e punham as ofertas. Jesus se assentou aqui do lado, e Jesus ficou olhando, para olhar os ofertantes. Está escrito lá em Lucas. Jesus estava olhando quem trazia oferta. Que época era esta? Os sacerdotes eram consagrados a Deus? Não! Era uma das épocas mais corruptas da história da vida religiosa de Israel. Quem foram aqueles sacerdotes? Foram os sacerdotes que iam matar Jesus. Se eu fosse Jesus, eu falaria para a viúva assim, Ei, você é boba, menina. Você vai ficar dando oferta para esses caras? Não! Eu tenho um outro ministério. Eu tenho... Não entrega seu dízimo para eles aqui. Esses caras não estão... Esses caras vão me matar. Esses estão todos corruptos aí. Eles não querem nem saber de Deus. Se eu fosse Jesus, eu tinha falado isso. Mas Jesus ficou olhando para ela e Jesus disse o que para ela? Jesus disse o que para os discípulos? Olhem para essa mulher. porque de todo mundo que entrou aqui... Olha o que Jesus falou. Ninguém deu mais do que ela porque ela deu... Qual a porcentagem que ela deu? Quanto que é em porcentagem? 100%. Quem que pode dar mais do que isso? Com isso, a gente não tem tempo de ler esses textos, mas no livro desejado, em outros livros, Ellen White diz assim, Jesus mostra que Deus não olha para o montante. Às vezes a gente louva algum rico na igreja que dá um montante grande e a gente esquece que tem gente pobre que aos olhos de Deus está dando mais do que o rico. Porque Deus olha a porcentagem que a gente dá. Deus não olha o montante, o valor monetário. Aqueles que são pactuantes, mas não têm renda, não entregam nada e são considerados fiéis. Essas são as vantagens do método proporcional. Agora, as três chaves da independência financeira, e aí nós vamos para o papelzinho. O papelzinho está na Eita, cada um de vocês vai receber um papelzinho. Primeiro as três chaves. As três chaves e aí nós vamos para o papelzinho e vamos orar por isso. Primeira chave da independência financeira. Primeira chave, Deus é o dono. A palavra de Deus diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. Minha esposa é de Deus, minhas filhas são de Deus, carro é de Deus, casa é de Deus e eu não vou levar nada. Nós fomos para o céu, tudo vai ficar, tudo vai queimar. Não adianta você pôr o seu coração nas coisas aqui dessa terra, que você vai perder tudo de um jeito ou de outro. Escuta aqui, esse conceito é muito importante. você vai perder tudo de um jeito ou de outro. Nenhum de nós vai guardar nada. Lembra Nabucodonosor olhando para a cidade, não é esta a Babilônia que eu construí e o que aconteceu com ele? Imediatamente Deus falou, vou mostrar para você que você não é dono de nada, menino. Você não passa de um menino, você está se achando que é o imperador do mundo conhecido, você vai ver quem você é, sete anos aonde? Comendo grama com os animais. Ao Senhor pertence a terra. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 28. Para mim, esse conceito me traz tanta paz, me traz tanta segurança, porque a hora que eu bato o carro não era meu. A hora que a minha esposa dá uma ré ou minha filha dá uma ré e amassa o para-choque, eu fico chateado se o carro era meu. Certo? Aí eu vou lá, brigo, faço um problema na família por causa de um ferro que amassou. de um metal que amassou que vai queimar um dia. Agora, se esse carro não era meu, amassou. Eu aprendi isso com meu sogro. Minha sogra conta que meu sogro estava jogando futebol lá num campinho perto da casa deles e um dia minha sogra foi dar uma ré no carro, um fusquinha deles lá, foi dar uma ré e pegou num negócio lá. Aí ela ficou desesperada, foi lá, parou o jogo de futebol do meu sogro, 12 para cá, 12 para lá, jogando, parou todo mundo, João, João, João. Aí veio meu sogro na beira do campo, o que foi, mulher, o que foi, mulher? João, eu bati o carro. Bateu o carro? Alguém se machucou? Não, João, mas amassou. Você veio parar o jogo de futebol por causa do carro. Ah, mulher, por favor, mulher, voltou a jogar bola. Falei, não, eu preciso aprender com o meu sogro, eu estou aprendendo muitas coisas com o meu sogro e essa é uma delas, né? Essas coisas não têm valor porque elas são, elas têm valor no sentido de que não me pertencem e eu tenho que cuidar mais delas porque elas são de Deus. Mas é libertador porque agora eu estou viajando para cá. Como é que está minha casa lá? Será que tem alguém? Ei, quem é que cuida da casa dele? É o senhor. E se o ladrão leva? ditado do meu sogro mais tem Deus para dar do que o homem para levar. E não é isso? Se o ladrão levar não vai ser bom para ele e não vai fazer falta para mim porque quem me dá é o senhor. Segunda chave, Deus provê. Ando pelo caminho da retidão e pelas veredas da justiça, diz Deus, concedendo o quê? Leia lá. Riquezas aos que me amam e enchendo seus tesouros. Eu não sou uma pessoa rica, mas Deus é tão bom para mim. Ontem eu estava lá na praia, nós pegamos dois dias de férias para vir para cá porque temos uma convenção que a gente vai assistir agora, começa terça-feira. E aí eu falei, puxa vida, deixa eu aproveitar que eu já estou indo para a convenção, vou trazer minha esposa, vamos passar uns dois dias de férias, aí o Ita já conversamos e o pastor também e viemos para cá. E aí enfim, nós estávamos lá na praia, ontem, no início da tarde, eu falei para minha esposa, olha só, a gente está aqui todo sim senhor, nos manego a gente, passando férias em Orlando, a gente não tem de cair morto. Aí o senhor fala assim, meu filho, você resolveu confiar em mim, entregar a sua vida para mim, eu vou cuidar de você, eu vou levar você para tirar férias, onde o povo que tem dinheiro vai tirar férias, você, você é pé rapado, você não tem nada, mas eu levo você lá. Você não precisa ter dinheiro para ir para lá, eu levo você lá, eu vou prover um lugar para você, eu vou arrumar comida para você, tudo para você. é maravilhoso esse Deus, é um Deus que concede riquezas aos que me amam e enchendo seus tesouros, eu acho lindo esse texto, ah, esse outro texto é muito bonito, provérbios 10, 22, a bênção do senhor traz o que para você? Riqueza, só que a riqueza que o senhor traz, não inclui dor, porque a riqueza que o inimigo traz, quando você enriquece pelas mãos do inimigo de Deus, você perde a sua saúde, você perde o seu casamento, você perde os seus filhos e quando finalmente você fica rico você não tem com quem gastar, você perdeu tudo já, você perde tudo, e a riqueza vem com dor e muita dor e vem preocupação porque você não tem Deus, então a riqueza com Deus, ela não inclui dor, que coisa maravilhosa, coisa maravilhosa, ah, eu gosto desse texto, Deuteronômio 8, 18, diz assim, antes te lembrarás do senhor teu Deus, por quê? Porque é ele que te dá força para adquirir riquezas e a riqueza é uma confirmação da sua aliança, que coisa maravilhosa, riquezas vem do senhor, quando a gente anda com o senhor, Paulo fala, Filipenses 4,19, talvez, eu não vou nunca ser rico, eu acho que eu não vou nunca ser rico, eu até já sei por que eu nunca vou ser rico, porque eu acho que se eu fosse rico eu ficaria bobo e eu ia perder vida eterna, tem gente que não pode ser rico, eu estou feliz a Deus, prefiro ganhar o céu, mas tem gente que pode, eu não posso, eu nunca vou ser rico, mas esse texto é muito bom para mim, porque diz ali, o meu Deus, e Deus está em minúscula, desculpa, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus, inclusive se eu preciso de uma van eu posso orar a Deus e o Senhor ele vai ele vai escolher o que é melhor se é bom para mim ele tem poder de fazer do nada ele estende uma mente uma mesa no deserto ele ressuscita os mortos ele é um Deus poderoso mas a gente precisa confiar nele e escuta que na hora de você orar não ora comandando a Deus Deus não é seu servo Deus é o criador do universo como é que a gente ora? a gente ora como Jesus a gente diz assim como é que Jesus orou? Jesus disse pai se possível for afasta de mim esse cálice contudo olha o finalzinho da oração contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres você tem uma necessidade financeira? você tem o privilégio de falar com Deus fala com Deus fala da sua necessidade mas termina a oração do jeito que Jesus terminou contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres quando você faz essa oração a partir dali todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus Deus vai fazer as coisas para contribuírem para o seu bem esse verso é muito precioso agora a terceira chave a última chave se Deus é o dono se Deus é o provedor Deus precisa ser o primeiro buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas serão acrescentadas quando o foco da minha vida não é acordar para ir trabalhar não é acordar para ficar rico não é ostentar não é ter coisa de marca o foco da minha vida é trabalhar para Deus servir a Deus honrar a Deus trazer pessoas para o seu reino acordar de manhã cedo confessar os meus pecados que eu sou pilantra mesmo então mas eu vou à presença de Deus mesmo assim e eu oro a Deus e digo meu Deus me perdoa me ajuda e eu acordo minha família e pevo Deus vamos lá fazer o culto vamos para a sala todo mundo vamos fazer o culto e faz o culto curtinho canta um hino lê a meditação faz oração com a sua família esse é o foco da sua vida quando você tem esse foco na vida essa promessa é para você busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas esse é o último texto dessa manhã esse texto tem eu vou ler quatro cinco versos primeiro reconhece a Deus em todos os seus caminhos tudo o que você fizer reconhece a Deus pede a opinião dele conversa com ele e toma as decisões baseadas na revelação onde que está a revelação de Deus bíblia e espírito e profecia esses dois lados você consultou leu toma as decisões com essa base pronto assim você reconhece a Deus em todos os seus caminhos quando você faz isso o que ele faz lê lá ainda que você entortou alguma coisa senhor eu gerenciei mal tomei decisões erradas não tem problema você reconhece a Deus daqui pra frente e o senhor tem poder de endireitar tudo que você estragou tá bom segundo verso não acha que você é esperto não pensa que você é grande coisa tem gente que tem opinião muito grande mande a seu próprio respeito não pensa que você é sábio teme ao senhor temer a Deus é obedecer a Deus é conhecer a revelação de Deus e obedecer a Deus e a parte do mal se você fizer isso tem o verso 8 isso vai ser saúde pra você e refrigério para os teus ossos e agora um mandamento de Deus um conselho de Deus um convite de Deus honra o senhor com os teus bens Salomão tá falando e com as primícias primícias quer dizer primeiros frutos de toda a tua renda toda a tua renda tá errado ali o português então S onde não devia estar de toda tua renda teve renda tem que honrar o senhor e qual o resultado verso 10 lê comigo se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares ó Deus maravilhoso quanta segurança a gente tem no senhor de andar de acordo com a palavra de Deus você segue esses passos o resultado vai ser esse aqui Deus não tá prometendo riqueza que você vai ter esses dias eu tava em Washington eu vi um carro tava num Uber tava indo pegar meu novo passaporte meu passaporte em dois anos acabou os espaços não tem mais espaço aí eu fui na embaixada na volta tava vindo com Uber havia um carro estranho e o motorista do Uber era um inglês um cara que nasceu na Inglaterra aí eu olhei cara eu nunca vi esse carro aí ele olhou pra mim e falou assim Rolls Royce eu nunca tinha visto um Rolls Royce assim só daqueles antigões né desses novos agora eu nunca tinha visto hoje eu vi um de novo aqui mas eu falei caramba aí fiquei quietinho né e ele em inglês reconheceu o carro claro Rolls Royce eu Deus não tá falando que eu vou ter um Rolls Royce Deus não tá falando que eu vou morar num condomínio de luxo isso não é a promessa de Deus Deus tá dizendo filho eu vou cuidar de você só isso o que você quer mais que isso o que você quer mais nessa terra Deus cuidar de você vai provar prover pra você e tem um texto que eu gosto que é Salmo 37 verso 4 e verso 5 verso 4 diz assim agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração não é só necessidade não tem umas coisas bobas que não aí eu queria ir pra praia lá em Orlando vou levar você meu filho vou levar você ah Senhor eu queria um negócio desse não tem problema isso não vai ajudar você a perder sua vida eterna eu vou dar pra você sim eu vou dar pra você e Deus vai dando até a gente ficar bobo quando a gente fica bobo aí Deus fala assim opa agora minha benção não tá mais ajudando você minha benção não tá estragando você aí Deus fala infelizmente não posso mais abençoar você meu filho você tá ficando bobo você tá se achando não posso mais ajudar você Deus é tão bom eu quero agora que você pegue na sua mão o cupom que você vai receber e esse é um momento muito especial muito solene que pode eu quero ficar com por favor que pode afetar a sua vida pra vida eterna tem oito itens aqui nós vamos passar por eles rapidinho deixa eu perguntar um negócio pra você quando você quer fazer um pacto com Deus de vida por onde que você começa você começa pelo dízimo ou você começa pela oferta responde pra mim vou perguntar de novo quando você quer fazer um pacto com Deus um pacto da vida com Deus por onde você começa você começa pelo dízimo ou começa pela oferta nenhum dos dois porque a pergunta tá errada quando você quer fazer um pacto com Deus você não começa com dinheiro é outra coisa item número um esse aqui quer você quer fazer um pacto com Deus você tem que acordar mais cedo só isso você tem que pedir a Deus Deus me ajuda meu Deus que cama é um negócio tão danado de bom que coisa boa que é dormir e o pior é que não é pecado se fosse pecado a gente evitava mas não é pecado dormir mas tem gente que vai perder a vida eterna por causa da cama porque a cama tá impedindo o coitado a coitada de ler a Bíblia de se aproximar de Deus de conhecer a revelação de Deus de estudar a lição não estuda a lição porque dorme e Pedro Pedro fala assim já é hora de vós despertar diz o sono vem alta noite vem chegando o dia Jesus tá voltando e o Zé lá ó e Jesus voltando e o cara dormindo é coisa boa é não não precisa acordar você quer pedir a Deus o milagre de acordar você cada manhã e levar você à presença dele pra você consagrar a sua vida pra ele assinala esse primeiro box aqui mais do que assinalar arruma uma caneta por aí eu não tenho caneta pra dar pra você agora não vai emprestando porque a hora que você escreve você tá escrevendo na sua cabeça não é no papel que você tá escrevendo a hora que você escreve no papel na sua cabeça fica escrito também tá então e primeiro primeiro quadradinho aqui segunda coisa que você coloca no primeiro quadradinho o horário que o Espírito de Deus tá convidando você pra acordar a cada manhã ore a Deus pergunta pra ele que horas meu Deus o senhor acha que é um horário sensato pra eu acordar eu não recomendo você tem gente eu já vi gente que faz se Deus mandar você tudo bem mas eu não recomendo você acordar vou acordar as duas da manhã todo dia pra orar pode afetar o seu sono então escolha uma coisa minha sugestão um horário razoável que você possa ter uma noite e que seja sustentável pela sua vida toda algo sustentável que você possa desenvolver o hábito de acordar um pouquinho antes pra você ir à presença de Deus e gastar tempo na presença de Deus antes do trabalho põe a Deus primeiro e todas as coisas serão acrescentadas então escreva aqui horário outro horário pra você escrever minha sugestão horário do culto familiar que hora você quer fazer o culto escreve tudo no primeiro item vou passar rápido por causa do tempo segundo item eu quero melhorar meus relacionamentos eu quero crescer em amor por princípio em perdão pra Deus isso aqui vem antes dízimo de oferta lembra que tinha um cara que foi pro templo entregar Jesus falou se você tá indo pro templo entregar a sua oferta e no caminho do templo você lembra que tem alguém que tem alguma coisa contra você que quer você fazer com a sua oferta deixa a sua oferta pra lá volta vai resolver a encrenca depois você vem e traz a sua oferta por quê? porque a minha oferta não será aceitável a Deus enquanto meu coração não estiver reto com Deus e retidão de coração é avaliada por meus relacionamentos a nossa religião é uma religião relacional relacionamentos são algo muito importante terceiro ponto eu quero estabelecer um novo hábito saudável pra melhor servir ao meu Deus qual é esse hábito que Deus está chamando você a estabelecer escreve aí um hábito saudável que o Espírito de Deus tá desafiando você a adotar na sua vida quarto ponto eu quero oferecer uma noite um dia cada semana pra trabalhar pra Deus eu quero dedicar especificamente esse período pra servir a Deus eu quero formar uma dupla missionária com a minha esposa com o meu marido e nós vamos fazer visita nós vamos dar estudo bíblico nós vamos pertencer a um pequeno grupo pode clicar no quinto no quarto quadrado quinto quadrado agora eu cheguei ao ponto de decidir guardar o sábado você você já chegou nesse ponto ou você ainda está em cima do muro como que é em cima do muro em cima do muro é assim se eu arrumar um trabalho que não me exija trabalhar no sábado eu guardo o sábado mas se a coisa enfeiar e ficar feia aí o que eu vou fazer né aí eu vou ser obrigado a trabalhar no sábado né isso é guardar o sábado não como que é guardar o sábado é quando eu entendo o chamado de Deus que Deus quer me dar paz no sábado Deus fala assim trabalho é para ganhar dinheiro eu quero que você entenda que quem sustenta você não é o seu emprego não são os seus clientes sou eu o criador do universo por isso que eu exijo de você que você pare um dia na verdade essa exigência é uma exigência de misericórdia porque quando eu paro no sábado Deus faz o que com a minha cabeça Deus faz assim comigo ó olha pra cima meu filho você tá nessa correria seis dias trabalhando feito um louco para pra você saber o que que tem um criador que criou as coisas que trouxe as coisas de existência e a comida que tá na sua mesa foi ele que pôs não é você que conseguiu não fica bobo achando que foi você que conseguiu é pra isso que serve o sábado então a gente tem que chegar a um ponto de tomar decisões eu vou dizer um negócio pra você tem decisões que se a gente não toma a gente peca vou repetir tem decisões que se a gente não toma a gente peca vou dar um exemplo pra você eu conheci aquela morena linda que tá lá atrás e eu achei que era um bom negócio pra mim entendeu aí se eu falo pra ela assim vamos morar junto não mas peraí pera um pouquinho uma menina que se respeita o que ela vai falar pra um cara desse que tem essa ousadia de falar um negócio desses vamos morar junto como assim morar junto não tem esse negócio de morar junto não vamos falar com meu pai vamos avisar o pastor da igreja vamos chamar os tios as tias vovó todo mundo e vamos tomar uma decisão não vamos só morando junto pra ver se vai dar certo vai dar certo não vai já falo pra você que não vai não vai dar certo não vai dar certo você tá percebendo que quando você não toma uma decisão tem decisões que quando você não toma o fato de não tomar a decisão leva você a pecar e o sábado é uma delas se você um dia não fala assim a partir de hoje aconteça o que acontecer eu vou guardar o sábado com a ajuda de meu Deus não pela minha força mas pela força de Deus se você não toma essa decisão você tá aberto pra satanás mexer com você do jeito que ele quiser ele vai mexer com você porque ele sabe que você não firmou o pé quando você não firmar o pé ele vai mover você do lugar então essa é uma decisão que em algum momento da vida você vai ter que tomar e é agora quem sabe agora então convido você pra marcar aqui o quinto item meu Deus me ajuda a guardar o sábado eu quero guardar o sábado guardar o sábado não só vem à igreja não guardar o sábado é ir à presença de Jesus nesse dia de uma maneira especial gastar tempo com ele sexto ponto eu quero com a ajuda de Deus tomar a decisão de devolver o dízimo 10% da minha renda como Jacó tudo aquilo que o Senhor me deu eu quero devolver 10% se Deus tá chamando você pra expressar isso muito importante quando você expressa você vai expressar fazendo um xizinho no quadradinho ali quando você expressa isso os anjos se aproximam de você e dizem assim nós vamos fortalecer você nessa decisão e o último ponto último ponto eu quero eu entendi o assunto do pacto da oferta percentual eu não quero mais dar oferta de acordo com o meu coração se eu fosse anjo eu podia confiar no meu coração pra entregar oferta mas eu não sou eu sou pecador vai ter dia que eu quero dar vai ter dia que eu não quero dar vai ter mais dias que eu não quero dar então eu não quero ser desonesto com meu Deus nas ofertas porque eu posso ser desonesto com Deus no dízimo e nas ofertas então eu vou tomar a decisão de de toda a renda que Deus me der eu vou devolver uma determinada porcentagem de oferta antes de você escrever tem um espacinho pra você escrever aí a porcentagem não escreve ainda não escreve ainda não que eu quero dar uma sugestão pra você qual a minha sugestão pra você não começa com uma porcentagem alta eu sugiro a você começar se você não tem esse plano ainda você começar com uma porcentagem bem baixinha pra você conhecer o Deus que você serve não fala lá em Malaquias provai ministro experimenta Deus testa Deus começa mas entra no plano entra no plano de Deus o plano de oferta de Deus não é dar tem um outro tipo de ofertas que vem depois dessas que são as ofertas voluntárias a gente fala muito de oferta voluntária e a gente acaba pulando a oferta que vem antes da oferta voluntária que é a oferta regular e sistemática que é cada vez que eu ganho cada vez que eu tenho renda então agora chegou o momento de você orar a Deus e você escrever nesse espacinho que tem no último item tem um espacinho pra você pôr a porcentagem anota aí a porcentagem que o Espírito de Deus está convidando você lá na nossa casa eu tenho uma porcentagem minha esposa tem uma outra porcentagem diferente porque cada um tem o seu plano com Deus minhas filhas cada uma delas tem uma porcentagem diferente das minhas filhas hoje eu nem sei a porcentagem que elas dão de oferta mas eu sei que elas vivem esse plano esse plano tem ajudado a manter as minhas filhas nos caminhos de Deus por uma razão onde estiver o vosso tesouro ali vai estar o vosso coração já orou? já escreveu? então agora segura esse papelzinho na sua mão eu posso convidar você para se ajoelhar quem puder se você tem um problema no joelho fica sentadinho fica sentadinho mas quem puder quero convidar você para se ajoelhar nós vamos orar nosso Deus nossas mãos está uma folha de papel muito simples mas com um significado muito grande as coisas que nós expressamos aqui vão mover a tua mão em nosso favor o Senhor está ansioso para agir por nós e talvez por desconhecermos algumas coisas o Senhor esteve impedido de agir mas nós queremos abrir o caminho para as tuas bênçãos mas nós não estamos pensando só em bênçãos aqui nessa terra coisas que os olhos podem ver que os homens podem tocar coisas que podem exaltar o ser humano não é nessas coisas nós queremos abrir caminho para que o Senhor nos leve para a nova terra aquela pátria que o Senhor está preparando para nós Senhor Deus une o nosso coração ao Senhor coloca a nossa vida no feixe daqueles que servem a Deus daqueles que estão olhando para o céu como o alvo da sua vida que estão querendo se esquecer das coisas da terra e querem se preparar para viver lá onde não vai ter mais morte nem dor nem doença nem sofrimento nem pobreza nem falta alguma colocamos esse papel que representa o nosso pacto feito com o Senhor agora não com a igreja não com homens não com pastores mas com Deus colocamos isso nas tuas mãos em nome de Jesus amém